E aí galera? Agora a gente vai lá no Náutico, no Clube Aquático Náutico, eu vou estar mostrando pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal e dêem o seu like. Aqui. A gente tá indo lá. E tá aqui nessa hotelaria aqui, ó. Aquele conjuntinho ali. De hotel ali, ó. Tá vendo? A gente tá ali. Aí a gente tá indo lá no Náutico. O Náutico é incluso no pacote. Aí a gente tá indo lá. Aí tem a opção da gente ficar, né? Ir lá no Clube, lá dentro do próprio hotelaria. Ou se não, nos outros demais clubes também. A gente tá indo lá. A gente comprou o pacote completo. Aí estamos indo lá. Ir lá no Clube. Ir lá no Clube. Esse. Tá vendo galera o jeito que é? O de redor aqui todinho é só o rio. O rio Curumbá também. O rio Curumbá é grande, gente. Acho que é mais de 80 quilômetros. 270 quilômetros aqui Corta Goiás Brasília também Vai até Brasília Aqui A entrada do Clube Náutico É aqui A gente vai estacionar o carro Agora Aqui Tem também a rede aqui De hotelaria aqui dentro do Clube Náutico Também Pra quem quiser ficar também Nessa opção A gente está na hotelaria É dos lagos Aqui gente O jeito que é aqui no Náutico A aguinha aqui Do lago E aqui é o estacionamento Em frente o lago Tem a lateral aqui de lago O jeito que a água Limpinha Está passando? Marcos, vem Espera Volta Vai Passa aqui seu cartão Passa o cartão Aqui é a entrada, galera Do Parque Náutico Aqui em Caldas Nova A entrada como é que é? Aqui 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 O jeito que é... Tem que ser assim... Eita, vai arder tudo. Vai lá. Arde o olho de um jeito... Cadê? Ó... Passa no pescoço, levanta o pescoço. Passa em você. Ó, cuidado. Só na beiradinha. Que aí é fundo, tá? Cuidado. Não dá nem pra te chegar, Marcos. Oi, João. Não dá pra enxergar nada. Vem. Ó, vai. Mergulha, mergulha. Pá, vai. Quem foi? Aqui o playground das crianças Aqui o playground das crianças Tem a piscina de onda Aqui Escuta peles Aqui, galera, no Náutico, Caldas Nova, Goiás Que galera, tanto que é lindo Lindo, lindo Aqui, a vista Aqui, ó Lá é onde que a gente está, tá vendo? Tem como vir também de balsa Aqui pro Náutico De lá também Aqui, gente, o comboio Que vem, tá vendo? Vem Comboio também Do pessoal lá do clube Aqui, gente, isso é perfeito Lindo, lindo Aqui, galera O moço vai fazer aqui um drink Vou mostrar aqui pra vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Eu acho que vai dar um sacalho. E a pinha colada. Delícia. E aí. É muito bom! Achei, juanda um momento! 8 anos, 12 anos, 16 anos, 17 anos, 20 anos, 21 anos, 27 anos, 21 anos, 18 anos, 21 anos, 20 anos, 21 anos... COME IN, COME IN, STANDE, UM, E, UM, Lá, E, UM, E, UM, Lá, E, UM, E, UM, E, FAD, FAD, FRIEND, FAD, 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 FEU! Eu não posso Paddy Gente, espera aí Paddy Vai, tia mãozinha daí Vai, tia mãozinha